O acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde do último sábado, no trecho de Agronômica, na BR-470. De acordo com informações da Polícia Militar, se envolveram nessa batida, além do micro-ônibus, um carro de passeio e também um caminhão. O caminhão tombou sobre a pista e várias pessoas sofreram ferimentos. Cerca de 12 passageiros do micro-ônibus, além do motorista e o motorista reserva, e mais o condutor do caminhão, um homem de 31 anos de idade, mas todos com ferimentos leves, com exceção de um dos atletas. Um jovem de 18 anos de idade ficou gravemente ferido e morreu no local da batida. Dentro desse micro-ônibus, estava a equipe sub-18 de Braço do Trombudo, que seguia para a cidade de Ituporanga, onde ia disputar a Copa Cebolão. Uma competição muito tradicional na região do Vale do Itajaí. Então, imagina a comoção que ficaram os moradores das duas cidades, Braço do Trombudo, de onde eram esses atletas, e também de Ituporanga, onde já estava tudo pronto para o início das competições, torcedores e várias pessoas da comunidade aguardavam a chegada dessa e de outras equipes para dar início aos jogos. É mais uma vítima fatal na BR-470. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.